Música No quadro Janela Rural vamos conhecer as características e aspectos da agropecuária que afetam a mudança climática no cerrado. Nós vamos conferir os trabalhos realizados pela Embrapa para a diminuição dos gases de efeito estufa. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo 20 milhões de hectares ou 23% do território nacional. Desse total, cerca de 50% foram convertidos em área para agricultura e pecuária desde as décadas de 1960 e 1970. Atualmente, mais de 40% da produção brasileira de grãos são provenientes do cerrado e a atividade agropecuária se expandiu e prosperou. Mas esse sucesso é altamente dependente dos fatores climáticos. Por esse motivo, as alterações na temperatura podem afetar a produção agrícola de diversas maneiras, seja devido a eventos extremos, queda ou aumento na temperatura, ou ao excesso e escassez de chuva. Ao mesmo tempo em que é vulnerável à mudança global do clima, a agricultura tem papel importante na geração ou sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera. Dessa forma, o setor agropecuário precisa lidar com os efeitos colaterais sobre o meio ambiente, garantindo a qualidade de vida, o desenvolvimento social e a segurança alimentar de maneira sustentável. O setor agropecuário pode ser uma fonte de emissão de gases de efeito estufa. Mas, ao mesmo tempo, o setor agropecuário é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas, pelo sequestro de carbono no solo. Então, sistemas produtivos que sequestram carbono no solo via produção de biomassa e aumento da matéria orgânica no solo, são fundamentais para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Dias mais quentes e secos em algumas regiões, aumento de chuvas em outras, são algumas das projeções para o clima do Brasil nas próximas décadas. Nesse cenário, a agricultura será um dos setores mais afetados com essas mudanças. O Instituto Nacional de Meteorologia trabalha em parceria com várias instituições, tanto públicas quanto privadas, como a Embrapa, como institutos federais, agricultores, universidades. Então, nós trabalhamos com essas parcerias em todo o Brasil, trabalhamos também junto do INPE e na coleta de dados. Nós temos essa parceria para a coleta dos dados e essa coleta serve para as pesquisas que são realizadas a respeito do clima, do tempo e todos os trabalhos que são feitos relacionados a essa área. O IMET está aí com a coleta dos dados em todo o Brasil, como a gente pode ver aqui nesse mapa, todas essas estações aqui espalhadas no Brasil, elas fazem as coletas dos dados e que são fornecidas para essas instituições e a realização dessas pesquisas, tantos professores, alunos, estudantes, de mestrado, doutorado, pesquisas que são realizadas fora do Brasil também. Tem a parceria aqui com o IMET junto, aí a coleta desses dados, o fornecimento desses dados para essas instituições. Com base em estudos de cenários e projeções climáticas para o cerrado, a temperatura do ar interfere na produtividade das culturas por ter caráter determinante na duração dos estágios de desenvolvimento da planta. Os relatórios de projeções de impactos climáticos apontam evidências sobre uma possível ocorrência de anos mais quentes para o cerrado. A principal causa dessa tendência é o aumento da concentração de gases de efeito estufa que pode aquecer o planeta. Os impactos das mudanças climáticas na agricultura do cerrado serão os diversos. Um exemplo aqui, nesse gráfico mostra, é a mudança nos padrões de deficiência hídrica para o feijão. Ou seja, no caso do feijão, nós vamos ter uma alteração na frequência e na intensidade da deficiência hídrica. O ciclo da cultura também vai ser modificado. No caso do arroz, nós vamos ter quebra do rendimento na maioria dos locais de produção de arroz. Nesse estudo que nós fizemos aqui para ver as projeções futuras para o estado de Goiás, nós usamos dois modelos globais diferentes e nós obtivemos os dados de temperatura média entre 2021 e 2045, com alvo no ano de 2030, para quatro diferentes cenários. O primeiro cenário, que é o RCP 2.6, que seria total mitigação, até o último cenário, que seria o RCP 8.5, onde não teríamos mitigação, nenhum trabalho de mitigação para reduzir as mudanças climáticas. A gente vê que, para o período de 2030, é esperado um aumento médio no estado de Goiás de até 1.5 graus na temperatura média. A diminuição na emissão de gases de efeito estufa e o aumento do sequestro de dióxido de carbono na atmosfera são serviços ambientais que podem ser oferecidos pela agropecuária, por meio do aumento e eficiência produtiva e socioeconômica. Atualmente, pesquisadores da Embrapa e de instituições parceiras trabalham para propor ações de mitigação e adaptação de sistemas de produção agropecuário no contexto das mudanças climáticas. Estamos no coração do sistema de analisador de gases de efeito estufa, aumentando carbono no solo, carbono orgânico no solo, nós aumentamos matéria orgânica no solo. Podemos aumentar a capacidade de solo, por exemplo, para armazenar mais água. Por outro lado, também podemos aumentar a capacidade de solo, de armazenar mais nutrientes e disponibilizar mais nutrientes para as plantas. Com esse equipamento, estamos medindo uma área aproximadamente de um hectare. Com o fato de que estamos medindo uma área maior, nós reduzimos as incertezas na medição. Outras técnicas inovadoras estão sendo utilizadas pela equipe de pesquisadores da Embrapa. Entre estas ações, destacam-se o uso de drones e clorofilômetros para monitoramento de nitrogênio, monitoramento por satélite ou no levantamento da biomassa de plantas nos sistemas de produção. A iniciativa faz parte do projeto Núcleos da Embrapa e parceiros, que estuda a dinâmica do nitrogênio em sistemas de produção agrícola no Cerrado Goiano. O projeto Núcleos é uma parceria entre Brasil e Reino Unido, financiado pelo Fundo Newton, fora do Brasil. É um projeto composto por duas instituições de pesquisa, entre essas duas potências. Essas instituições trabalham no sentido de aumentar a eficiência do uso de nitrogênio, atuando em diversas frentes de trabalho, como novas fontes de fertilizantes, uso de sensores, com diferentes culturas produtoras de grãos e culturas energéticas. Confira as ações e projetos para aumentar a eficiência produtiva e socioeconômica por meio das novas tecnologias e diminuir os gases de efeito estufa e dióxido de carbono na atmosfera. O nitrogênio é um dos elementos presentes em maior concentração nos vegetais, sendo um dos principais nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Ele exerce funções essenciais, como o aumento da qualidade e da produtividade de grãos, e é um elemento imprescindível para a realização da fotossíntese. Existem tecnologias que trabalham com a parte de fertilizante nitrogenado, em que o nitrogênio é liberado mais lentamente para a planta, evitando a perda para a atmosfera e aumentando a eficiência do uso de nitrogênio. Isso é o que nós estamos testando aqui, se de fato essas tecnologias são eficientes para a agricultura tropical. Apesar das tecnologias utilizadas em campo, as variáveis ambientais são consideradas fatores limitantes ao aumento da produtividade. A utilização dessas tecnologias tem como objetivo fortalecer a relação entre incrementos tecnológicos e as variáveis que afetam a produção e o cenário ambiental da região. Uma das pesquisas que vem sendo feita dentro desse projeto é a correlação de dados que a gente já obteve com o clorofilômetro de muitos anos, com dados de drone, com dados de dual-ex, com dados de outros tipos de sensores que também têm potencial de uso agrícola. O interessante da gente conseguir entender como cada sensor funciona é que alguns sensores são mais adequados para produtores maiores, para áreas maiores e alguns sensores podem ser utilizados por pequenos produtores. Qual a grande vantagem de a gente usar esse tipo de tecnologia? Como a gente vai estar fazendo uma medida em tempo real e como a gente pode também fazer várias medidas dentro de uma área, a gente vai conseguir aplicar o nitrogênio no momento certo e na quantidade certa. Isso vai evitar que o nutriente fique no sistema sujeito a perdas. Então, com isso, eu vou reduzir o impacto ambiental da adubação. Estes novos sistemas de monitoramento das culturas e novas técnicas de análise de dados e imagens de variadas formas são utilizados como uma das principais fontes de captação de informações. O Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG, vinculado ao Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, ele está vinculado a esses projetos de grande escala na ocupação antrópica no bioma cerrado. O LAPIG faz monitoramento de desmatamentos via satélite, tem monitorado a qualidade de pastagens por todo o território nacional, inclusive, não apenas no cerrado, e tem uma série de pesquisas em nível de pós-graduação. Os docentes vinculados ao laboratório estão participando de pesquisas em nível de mestrado e doutorado para entender melhor os parâmetros biofísicos desse bioma e as suas influências nas atividades antrópicas e também as influências do clima sobre as condições ambientais do bioma, sobre as condições ambientais em atividades agrícolas. Enfim, o laboratório hoje se cerca de um grupo grande de profissionais, pesquisadores e docentes, bolsistas de pós-graduação e graduação, pesquisando os efeitos das mudanças climáticas no bioma e também compreendendo melhor os impactos socioambientais realizados na região pelas atividades agropecuárias. Então, tem uma série de pesquisas e elas vão, aos poucos, respondendo a essas nossas questões, curiosidades de resposta do bioma a essas mudanças ambientais. Um dos caminhos recomendados para se alcançar melhores resultados no campo e atender as metas dos objetivos do milênio tem como base o monitoramento dos sistemas produtivos mais viáveis. Nesse contexto, é possível identificar os sistemas que melhor se aplicam para que o controle do uso de insumo seja feito de forma correta, sem desperdícios e sem causar efeitos mais danosos ao meio ambiente. Ao tomar decisões corretas, o produtor está atendendo a sociedade tanto na oferta de alimentos com qualidade, bem como do seu lado, ou seja, reduzindo o custo de produção. Além disso, ainda vai estar contribuindo para uma menor emissão de gases de efeito estufa, que é um grande problema nas mudanças climáticas. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do Tomatica Key Longa Vida, comercializado a R$ 4,00, com aumento de 45,45%. A bandeja do milho verde foi vendida a R$ 2,00, com elevação de 33,33%. Também em alta está a unidade do brócolis, vendida a R$ 2,00, com elevação de 24,55%. E a cabeça de couve-flor negociada a R$ 2,50, com aumento de 20,19%. A seguir, a agricultura familiar é destaque na Expofeira em Pelotas. E na receita da semana, vamos mostrar como fazer um bolinho à base de abóbora, o bilharaco. Música